Eu vou partir chorando Por alguém que não posso amar Com certeza ela chora também Porque sabe que não vou voltar Ela disse que me ama Eu não posso amar outra mulher Tenho um lar que eu adoro tanto Tenho um filho que muito me quer E quando digo a ela Que o nosso amor é pecado Ela sempre responde Que pretende viver ao meu lado Só agora é que decidi Que pretendo me ausentar Procuro alguém solteiro Que você possa se casar Que o nosso amor é impossível Não podemos nos arriscar Que pretende viver ao meu lado